E o nome dela é Jennifer. E o que não vai faltar nesse carnaval são as Jennifers da vida. E antes mesmo da festa começar, começa a maratona pra escolher o melhor look e a melhor fantasia. Nós estamos aqui em Campinas e vamos maratonar aí pelas lojas pra gente ver o que as Jennifers da vida vão usar. Porque essa tá prontinha, ó. Tem até uma bolsinha aqui, fica, o cabelinho tá pintado, tá prontinha pro sucesso. Então bora lá? Vem comigo, meu povo! Vai se fantasiar nesse carnaval? Vai, tem que fantasiar, né? A moda, né? O que você vai vestir de quê? A lá, a casa de papel, é a xodola de todos. É bonita, elegante? Elegante, todo mundo gosta, né? A máscara já era. Já era, ninguém conhece. A solteira casada? Casada, a mulher também vai junto, né? Ah, então aí pode. Aí pode. Rapaz, mas pra quem gosta de fantasia, eu venho no lugar certo. A loja tá lotada. Eu já escolhi essa minha, fiquei boa? Ó, fiquei bem? Vamos ver o que o povo tá comprando? Vamos ver aqui? Tá bonito. Você tá comprando fantasia pra mod? Nina, eu tô comprando fantasia pra a professorada. Ah, é? Pra escola? A gente gosta de fazer festa com essa galera. Na escola? Sim! Lojas lotadas. Todo mundo querendo comprar aí, né? A fantasia por um preço mais em conta. E olha só. Tem noção de quantas fantasias já vendeu só hoje? Hoje ainda foi pouco, mas ontem a gente vendeu bastante. O que não trabalha o ano inteiro, agora desconta. Trabalha no carnaval. Ó, a famosa. Essa aqui é a casa de papel, perna curta, né? Porque nesse calor que faz aqui no Brasil, tem que ser assim mesmo. O que você tá procurando aqui pra comprar? Comprando máscara, tudo pras crianças brincarem na fazenda. Ai, que bonitinho. Então o carnaval vai ser em família na fazenda? Sim, aniversário do filho. Ah, mas isso é fantasia? É. Aham. Ai, me conta, conta tudo. Como é que vai ser isso? Uai, eu liberei. Se cada um vai com a sua fantasia, o que quiser. Vai aniversário que dia? Dia 1º de março. Já é carnaval? Já é carnaval. Já quero ser convidada pra festa dela, vai ser top. Qual que é a fazenda? Qual a cidade? Qual o município? Taquarau, Goiás. Eita, Taquarau, Goiás. Rapaz do céu. Olha só. E aqui, ó, tem de tudo, gente. Olha aqui. Essas máscaras aqui bombam todos os anos. Isso aqui é uma caça de papel. Mas tem uma coisa que não sai de moda, são as máscaras. Olha essa do Jason. Nossa, que susto. Achei que era o Jason. Vem cá. Quem fez isso, gente? Converse comigo. Capaz. Me avisa. Me avisa, gente. Eu tava pensando na cena do filme do Jason. Me acontece isso. Adorei. Adorei. Gente, carnaval é isso. Pensa, gente. Rapaz. Olha só. Quatro anos trabalhando aqui na loja de fantasia. Essa época, trabalho dobrado. Dobrado. Nós estamos trabalhando até oito e meia da noite, todos os dias. Vamos trabalhar domingo, segunda, terça. A loja vai abrir todos os dias. Já acredito. Olha ela. Tudo bem. Tudo bem. Comprando os adereços pro carnaval. Tá vendo, gente? A senhora tá comprando aqui um bonézinho. Acho que eu gostei. Uma boina. E cá, você gosta do carnaval? Eu amo. É. Adoro. Você tem que ficar com as marchinhas. Agora é só mamãe eu quero. Mamãe, mamãe. E a pipa do vovô não sobe mais. Ah, isso é lenda. Vamos dançar uma musiquinha dessa? Vamos lá. Mamãe, mamãe eu quero. Mamãe eu quero. Mamãe eu quero mamar. Tá prontinha pra festa? Já. A fantasia vai de que? Vai de leg? Vai normal mesmo pra ter mais flexibilidade? Vai de leg, né? Pra dançar mais. E você gosta de dançar o quê? Nós dançamos funk. Já tá preparada pro carnaval? Demais. Mas você é mais discreta. Vai só com treinzinho no pescoço? Isso. Mas tem que vestir roupa. Vou pegar agora. Tá prontinho pro carnaval? Prontinho pro carnaval. Somos do Tocantins e estamos passando pelo Goiás. Vamos passar o carnaval em Votuporanga, São Paulo. Rapaz, olha isso. É a turma que tá aqui. Chega pra cá. Olha aqui. Vem pra cá todo mundo. São quantos? Com quantos? Estamos em cinco. Ninguém aqui tem compromisso. Namorado, casado, tem ninguém aqui. Vamos em busca. Ah, é? Não, mas o carnaval, quem não tá com compromisso com a vida, não tem compromisso com nada. Com ninguém. Né? Mas você também tá solteira. Solteiríssimo. Alguém aqui terminou o relacionamento pra esses dias? Eu. Mas o que acontece? É uma determinação do ver, não é? Alguns relacionamentos tem que terminar nessa época? Tem, tem que terminar. Verdade. Aí o Felipe, no final de março, volta? Volta não. Volta não. Era a brecha? Tava precisando. Tava precisando uma forcinha. Tava. Agora tá livre, leve e solta. Livre, leve e solta. Que máscara você vai escolher? Que fantasia que você vai escolher? Olha, eu já vou de malévola. Ah, é? A minha fantasia já tá com. Então você tem da malévola aqui, quer ver? Ó, cadê? Ó, esse aqui é malévola, não é? Olha o meu chifrinho. Não é malévola? Põe aí pra eu ver. Põe aí que vai ficar. Eu quero ver essa menina. Vai de malévola. Malévola. Só na cabeça ou vai de corpo inteiro? Vou de corpo inteiro. Maquiagem. Mostra na barriga. Que ela pode. Tá podendo? Mostra aí pra nós. Você vê se tá podendo. E agora não. Vai pro carnaval, Fih. Mas vai pra mulher que vai pro carnaval mesmo. Ela fica os três meses sem comer, né? Fica. De academia, de dieta. Morrendo, né? Morrendo. Pela cara, eu não vou pro carnaval esse ano. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Bom carnaval, gente! E eu tô aqui em Campinas, onde tudo é fantasia. Olha só a grande quantidade de fantasias que tem aqui nessa loja. Tem do Homem de Ferro, tem da Branca de Neve, Lanterna Verde e muito mais. E olha só, aqui tem tanta fantasia que andando pela rua a gente encontra. Eita, fadinha, safadinha! É carnaval, né? É carnaval. É carnaval, carnaval pode. Vem cá, você trabalha aqui ou tá comprando? Tô trabalhando aqui, moço. O povo tá comprando muito? Tô comprando muito. O preconceito nem bela, nem passa perto. O preconceito tá de fora. Carnaval não tem preconceito nenhum, não. Tudo pode? Tudo pode, moço. Rapaz, carnaval tá aí e a minha busca pela fantasia perfeita vai continuar o dia inteiro. Mas, ó, eu e Marratana vamos despedir de vocês em grande estilo, porque nós já estamos no clima, né não? Justamente. Então vamos lá. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, dá a chupesa, dá a chupesa, dá a chupesa, dá a chupesa. Não chora.